Bem-vindos a mais um de juízes e hoje de fato é Go-Aio, um dos aparelhos mais comuns de entrada aqui no mundo do vape. Então se você é um novato assim, provavelmente você pensou em pegar um desse. Ou você vai pegar um desse depois do review. Esse aparelho foi enviado pela Elite Smoke pra este review. Se você não conhece ainda Elite Smoke, eles são uma loja com a maior variedade aqui do Brasil. E também que tá no mercado aí há mais tempo. A loja deles, tipo, tem muita variedade, muita variedade mesmo de líquido, de aparelho. Tem os aparelhos mais antigos também, não só novos. Então se você tá procurando o Coil de alguma coisa antiga que você tem, também pode encontrar lá e esse tipo de coisa. Então se você quer adquirir este aparelhinho, vai na descrição do vídeo que vai tá lá as informações. Vai tá o site da Elite Smoke. E é isso aí, vamos pro vídeo. Temos aqui o nosso Ego Ayo, clássico vapezinho. A gente vai abrir ele aqui. Tem um tanque de 2ml, ele fala por favor, não deixar o líquido abaixo do tanque, da linha Imaginar. E aqui eles tem aqui no tanque. Aqui tá o nosso aparelho. E tem um espaço aqui, né? Eu vou abrir aqui essa caixinha que vem nele. E aqui dentro vai ter uma drip tip transparente. Você vai abrir espaço aqui com um drip tip transparente. Um cabo de carregamento. E duas bobinas. Primeiro de tudo, você vai pegar uma dessas bobinas aqui. Né? Importante. E você vai encaixar ela aqui. Encaixou a bobina. Uma coisa que você pode fazer também é pôr só um pouquinho de líquido aqui dentro. É bem pouquinho, tá? Esse líquido aqui também foi feito em Elite Smoke. Dá uma só paradinha pra ele entrar. Muito fácil, certo? Encaixou a bobina. Tá aqui o seu tanque, né? Você vai colocar o líquido aqui dentro do tanque. E você não deve passar da linha Imaginar aqui, ó. O máximo do tanque. E agora, você fecha o seu aparelho. E esperamos pelo menos 5 minutos pra poder usar. Pra você ligar, você clica 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai piscar e vai estar funcionando. Lembre-se que isso aqui é a prova de criança, né? Ele vai girar pra você poder abrir de novo. Você tem que apertar pra baixo. Pra poder abrir. E botar o seu líquido. Ó, se você girar assim, ó. Nada acontece. Se você apertar, você consegue desrosquear ele e abrir. Beleza, beleza. Agora, vamos testar aqui. E ele vai estar funcionando. Agora, eu vou lá falar o que eu achei desse aparelhinho pra vocês. Bem, esse é um dos aparelhos mais comuns de entrada no Vape. Ele é um aparelho pequeno, fácil de usar. E que tem tudo. Ele vem com tudo que você precisa. Só pôr o líquido e já tá pronto. Ele tem a bateria interna, né? De 1500 mAh. Que é pouco pequena. Mas como ele é muito pequenininho. Você vê que, tipo, ele é muito pequenininho. A minha mãe é muito pequena. Então, tipo, ele é muito pequenininho. Não faz muito sentido. Tem uma bateria muito maior que isso. Porque eu não tenho nem espaço pra ter mais bateria que isso. Ele é muito leve. E, tipo, muito prático. Você pode levar ele na bolsa. Eu não percebi nenhum vazamento dele enquanto eu tava usando. Então, isso é muito bom pra quem gosta de usar na bolsa e tal. Uma coisa que eu recomendo pra vocês é que você não puxe muito forte, né? Não puxe muito forte. Mais que um, dois segundos de pul. Por quê? Porque a cola dele é pequena. Então, tipo, se você puxar muito forte, você pode dar... Você pode queimar a cola. Sempre deixe ele com o cartucho no líquido. Por pelo menos cinco minutos. Cinco ou oito minutos. Até você começar a usar. Pra dar tempo do líquido entrar na coil red. Então, tipo, você realmente deve esperar o tempo que eles pedem. Tipo, é muito importante que você espere. Porque você pode queimar a sua coil. E aí, você só tem duas, né? Então, é bom você tomar cuidado com as suas coisas. É uma das coisas que eu falei também no vídeo de iniciantes. Se você não viu o vídeo de iniciantes ainda, veja. Eu vou colocar na descrição do vídeo. O vídeo de iniciantes que eu fiz. Que dá várias dicas pra você sobre esse tipo de aparelho. Bem, é um aparelho que tem um sabor normal, né? Pra esse tipo de aparelho de coil red pequena. Acho que é um sabor normal. Não é tipo aquele saborzão, mas também é um aparelho de entrada. Aparele pra iniciante. Pra você testar se você vai querer ir pro vape ou não. E não gastar muito dinheiro com isso. Nesse quesito, ele é um ótimo aparelho. Tipo, você abre ele, coloca o líquido e acabou. Já tem tudo que você precisa. Então, eu recomendo. Tipo, quem tá iniciando e não tem muita certeza ainda. Comprar um desse. Porque o custo é baixo, né? Então, ele é baratinho. Você consegue, tipo, ter uma boa ideia de como vai ser se você continuar. Ou se você consegue parar de se fumar com isso. Eu nunca vi alguém que começou com essas coisinhas e não parou de fumar. Mas, deve ter casos por aí. Todos os meus amigos e pessoal do trabalho que eu recomendei começar com esse tipo de aparelho. Eles conseguiram parar de fumar. Então, não é, tipo... Você não precisa começar nos aparelhos grandão e gastar, tipo, 800 reais no aparelho. Você pode começar nos pequenininhos e conseguir parar de fumar também. Eu recomendo que você for parar de fumar usando esses aparelhos uns 6MG, pelo menos. Porque você vai ter muita falta da nicotina. E ele tem 25 watts de potência. Então, como não é muito, você pode colocar mais nicotina. Pra quem quer usar salt nesse aparelho, eu já falei que eu não recomendo você colocar nicotina nesse aparelho. Mas, se você for colocar no máximo 20, no máximo, não passa de 20, pelo amor de Deus, tá? Dica da Ju, não passa de 20, pelo amor de Deus. Porque mais que isso, vai detonar. Vai ser muita nicotina. Porque 25 watts é muita coisa. Geralmente, os potes têm a metade disso. Eu sempre recomendo que você use em altas concentrações de nicotina. Quando tem, tipo, 12, 10 watts. Esse aqui tem 25. Então, vão com calma. A dica da Ju, vão com calma. A maneira ainda é nicotina. Bem, esse foi o vídeo de hoje. É um vídeo rapidinho sobre o Inicente. A bateria durou bem pra mim. Também porque ele é muito pequenininho. Ele recarrega em USB, então você pode estar no trabalho lá e colocar o USB pra carregar nele. E já era. Não tem preocupação com isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Dá um like, compartilha pros seus amigos. E também me segue nas redes sociais. Lembrando que eu tô fazendo os sorteios pelo Instagram agora. Então, se você não tem Instagram, crie um Instagram rapidinho. E você pode participar dos meus sorteios. Seu mod e suas regras. Quando ele é pequeno, prático e leve, é muito melhor. Então, bom vapor a todos e até o próximo vídeo.